E aí, rapaziada, eu dei uma troquinha de leve, peguei a startinha agora, só para nós fazer um trechinho com ela, galera, mas depois eu volto atrás de errar de novo, gravar um pouquinho com a startinha. Nossa! Olha, para eu montar a startinha, dá para fazer trilha, vocês vão ver. Meu pai fica doido lá para trás. Uuuuh! Eita! Desceu um pouquinho a viseira? Agora o meu pai de ZR eu não acompanho. A startinha é horrível, bem o que meu pai falou, mano, meu pai parou lá, meu pai falou, pelo amor de Deus, que start ruim. Daqui a pouco eu pego a minha ZR de volta, hein? Está gravando? Está gravando. Daqui a pouco eu não sei. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Dois, vamos lá. Dois! Estou comendo um areia desgramado aqui rapaziada Nossa, que tartinha tem que gostosa essa tratanha, meu pai está cheio de barriga cheia Nossa, que areião velho Isso que é problema rapaziada, areião velho, olha como é que é a porta agora Opa, não dá pra f*** Vou passar de baixo aí galera Meu pai já falou que eu... Olha rapaziada Meu pai já fica doido galera Tá certo a gente vai passar de baixo mano, olha uuuuh Tem que ter braço velho pra dirigir esse trem aqui Afe Mali é uuuuh Uuuuh Afe Mali é uuuh Essa é a parte E aí E aí E aí E aí E aí Estou enxergando a nada, vou até tirar o óculos Rapaziada, velho Oita lasqueira Galera, eu sei que a viagem é a SRE, mas eu dei uma trocadinha para o VIT ficar um pouquinho mais legal também, né? Nem sei onde tem que ir mais, velho Nossa senhora Eu vou até cair nessa porra Nossa, é muita areia, rapaziada Nossa senhora Olha Nossa senhora Maravilha Só quero um pouco d'água indo banhando, só isso que eu quero Maravilha Maravilha Se inscreva no canal. 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 E... 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 Oh, crostei! Crostei! E aí eu preciso me já E aí E aí o pai tá apertado em ó E aí o saco passa aqui E aí a nossa velha se eu parar aqui rapazada que eu tô muito apertado Rapazada voltei a gravar aqui né Tive que ir no banheiro, meu pai nem me esperou velho O GoPro até cair uma bateria também velho E agora pra mim tá no estrade novo Ah, dá pra entrar por aqui Opa, nossa, quase caí velho Minha bateria tá acabando rapaziada, da GoPro velho Acabando a bateria rapaziada Daqui a pouco eu vou parar de gravar Tá 20% de bateria velho Tá 20% de bateria velho Já pago pap, toca bateria de novo E aí 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 Tá gostando da bateria 20% a bateria Ah, tá acabando Nossa, vem em cima onde eu tô velho Opa, nenê Opa, nenê Só vem a trem vermelha aqui Ó, um não, um guerreiro Esse é guerreiro Opa, nenê É legal, né, ah, tá, 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 tá... Olha os rapazes, os pescadores E aí, vãozinho O rapaz tá buscando pra mim Parece que é doido Certinho tá como? 539 km Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já tô tento que ele enjoar rapazes Só terra Furaqueira Acabar com a mão Olha Ok, pôs não pra mim Tá batendo no rio Tá batendo no rio, não pôs nem a volta galera O Tieterzão vai de guerra Olha lá Olha lá o Tieterzão rapazes Esse aí é o braço do Tieterzão Vai entrar aí agora? Nem sei mais de mais nada aqui Nossa, que buraqueira que é essa? Tá gravando? Tá piscando, tá gravando Olha o Tieterzão Não, não é o Tieterzão não Não é o Tieterzão, não é o Tieterzão, não é o Tieterzão? Não, não é o Tieterzão Não é o Tieterzão, não é o Tieterzão, não é o Tieterzão? Tá gravando ainda, bebê? Tá com medo dessa câmera parar velho? Olha que lugar da hora Não é o Tieterzão? 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 Não chega nunca, galera E acende som aqui, bebê Olha que buraqueira Tá muito bom de frenar esse start, hein Olha que lugar, top Aqui já é o Tietê, rapaziada Olha o Tietêzão, galera Pra quem é de São Paulo, eu nem imagino com o Tietê Como que é aqui no interior Nossa, eu nem sei onde eu tô Rancho, Lago Azul Quase, quase caí, né Quase, rapaziada Vai atravessar a porta e cortar? Cê aqui sobe Tá gravando? Rapaz, galera, quase caí no chão, mano Aí, rapaziada, o Tietêzão, como é que é? Tietêzão, vai de guerra Aqui o sistema é bruto, hein Olha Ninguém nem imagina, rapaziada Que aqui é o Tietê, ó Sobe, viseira Aí Aí, rapaziada Nossa, olha, mano Como é que bagulho é, velho Rapaziada, que lugar da hora, né Já pensou, velho Tietê lá em São Paulo é pura bosta Olha aqui como é que é Até o almoço andando lá, ó De caiaque Aqui é chique o trem, hein Oi Peraí Peraí Vou trocar de bateria, velho Putz Peraí E a